Olá, meus doutores! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou experimentando, é um pouco diferente. É uma ideia que a Clara teve, sabe? A Clara só tem ideias que envolvem bebidas alcoólicas, eu não sei o que que rola. Em minha defesa, eu não tenho defesa nenhuma. Ah, tá. Entendi. Esse vídeo vai estar saindo lá pro final do ano, vai estar na semana do Natal. Então desejamos um Feliz Natal pra vocês. Com bastante ice. E já pra ajudar vocês nesse Natal e Ano Novo, vamos falar aqui qual é a melhor pra você pedir e não gastar seu dinheiro à toa. Estamos aqui apenas para ajudar vocês, sabe? Eu gosto de ice. Vocês gostam de ice? Não sou muito fã não. E acho que a única ice que eu tomei é essa. A de limão, né? A clássica. Temos aqui todos os sabores. Todos os sabores. Temos aqui o sabor kiwi. Se eu não me engano, esse aqui é tangerina. Tô andando muito pelo kiwi, espero que... Fruit mis, fruit mis, que vou ter que ver aqui. Maracujá, limão e balada. Eu queria saber o que significa sabor balada. É o que? Sabor de mijo? Sabor de caramelo? Sabor de banheiro. Sabor de setal, a gente fazia assim. Ou de banheiro de balada, que é aquele cheiro... Nossa, pelo amor de Deus. Não sei. Ah, gente, eu acho que a cor é por causa de guaraná. Deve ser meio guaraná. Então, ok. O que tem a ver balada com guaraná? Vamos descobrir. Essa mesa é irregular, então. Então, as negócio tá... Vamos deixar umas assim, ó. Olha, vamos fazer um conceito aqui, ó. Pronto, deixa desse jeito assim. Tá ótimo, maravilhoso o conceito. Então, vamos começar? Vamos começar pela balada? Porque eu, sinceramente, não sei o que esperar. Não, a balada é a última. Por quê? A gente começa pela clássica. Porque ela é a balada... Ah, tá. Ok, ok, ok. E abre pra nós, Thales. É uma clássica. Gente, pelo amor de Deus, que coisa mais linda. O abridor de abacaxi. Muito fofo. É, que é abacaxi. Lindo. Você pensa bem nas coisas que você fala. Temos aqui nossos copinhos. Como é que é? Um shotzinho, assim? É, só um... Thales, aqui, ó. Ah, gente, é um refrigerantezinho. Você está achando tudo isso? Mas é porque aqui é para a gente beber, para experimentar. Aqui não é para a gente ficar bêbado. Esse aqui é um quadro de experimentando. Nossa, se deixar aberto vai ficar horrível também. Vai. Ainda bem que é baratinho, né? A André tem que beber, né, André? Eu gosto. Que delícia. Nossa, parece Sprite. Nossa, achei mal gostoso isso aqui, família. Perigosíssimo, inclusive. Nossa, muito perigoso. Quanto que tem de álcool? Nossa, o perigo mora bem aqui, ó. 5% de álcool. É muito? É pouco. É pouco? É pouco, mas tipo, quase tem zero. Parece que tem zero mesmo. Nossa, realmente não tem gosto nada de álcool. Tipo, o gosto de álcool é zero. Parece refri. Eu gosto de álcool, tá vendo? Vocês me criticaram. Nossa. Assim, eu tenho um trauma porque uma vez eu tomei 51 na garganta. Não. E foi, doeu bastante. 51 não. Eu tomei muito, eu tomei a música de terceiro. Eu e mais uma pessoa. Então assim, foi muito. Aí, eu sinto bastante o gosto da 51. Porém, eu não sinto o gosto de álcool. Mas eu sinto o cheiro e a sensação de 51. Eu também não. Não, você não vai guardar isso aí, né? É o seu, esse resto. Por que é meu? Porque todo mundo bebeu. Diviso com a clara. Nossa, muito gostosinho. Já tenho a minha próxima bebida. Não sinto o gosto de 51, não. Pois é. E o que é o que é o Skull Beats. Exato. Mas, nossa... É esse o meu argumento. É esse o meu argumento que eu sempre uso quando eu to com as pessoas. Qual que é o número de grau de... A Skull Beats. Mas já... Ai, Thales, calma. Thales, calma. Não, eu não tô. É qual que é o tanto de álcool que tem na Skull Beats. Acho que é uns 7, 8. Ah, já é mais. Não, gente, mas é sério, isso daqui dá-se muito mais banho. Muito barra de boa. É porque, sim, dá pra sentir bem menos. 5, 8, né? 8, 8. A Skull Beats, a gente já tem ali na geladeira, né? Já pra tirar a prova aqui com vocês, tem 8. Essa daqui tem 5, 5.5. Ah, é? Normal. Quer dizer, não é tanto ou mais, né? Não, hoje em dia eu tomo uma Skull Beats inteira, eu fico de boa. Antes, se eu tomasse uma Skull Beats inteira, meu filho, eu girava tudo. Então... Mas é muito gostoso. Só que o que eu acho? É gostoso. Eu acho... Além de gostoso, eu acho... Mais barato. Ah! Porque quando você vai nos lugares, a Skull Beats sempre tá muito faturada, porque todo mundo pede a Skull Beats. Entendi. Então, tipo, faz muito tempo que eu não vou numa festa. Mas quando eu ia numa festa, a Skull Beats era assim... Aí você era menos visada. É, tipo, como o preço... Ela já é mais hypada, né, a Skull Beats? É, aí a Skull Beats tava sempre 10 a 13 reais, enquanto essa daqui tava 5, 6. Nossa! Não, então é muito melhor mesmo. Aí eu sempre achei uma opção mais inteligente e é gostoso. É verdade. Vamos pro de maracujá, então. Nossa, maracujá. Mas vamos pro ver todos os sabores. E é sobre isso. Nossa, esse já tem um cheirinho. Cheirinho de maracujá. Cheirinho doce, inclusive. Vai descer igual mel. Vai? Vai bater igual... Gente do céu, por que a gente foi gravar esse vídeo? Eita, Thadis, colocou pouquinho, hein, Thadis. Tá bem, hein? Gostoso. Nossa, uma delícia. Gente, é muito gostoso. Então 51, acho que você arranjou um novo canal pra te patrocinar. Pode mandar. Ô, André. O quê? O André tá, ó, tá se lascando. Nossa, é muito bom. O de maracujá ainda é melhor que o de limão. Também achei? Meu Deus. Ele tem um gostinho bem de maracujá mesmo. É, né? Não parece tang, sabe? Tang de maracujá que não tem gosto de maracujá. Parece maracujá. Tem gosto real de maracujá. Nossa. Nossa, muito bom. 51, patrocina nós que esse vídeo vai ser desmonetizado. Inclusive, já deixa o like aí, porque não pode ter muito vídeo de bebida não. Nós estamos tendo uns videozinhos aí. Então, já deixa o like, já compartilha com a galera, porque... Ave Maria. Pelo menos foi barato, né? A balada é o último, né? A balada é o último? Tangerina. Oh, por Deus. A balada vai ter gosto de mijo. Cada vez que vocês provassem, falar uma frase que vai ser o medidor de quanto bateu. Não, é que eu tô de boa. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu tô tranquila. Eu também. Hoje, ultimamente, tá demorando pra bater tudo em mim. Não sei se é a idade. Pra mim, vai ser rápido. Não, a idade faz ele ficar... Faz ele ficar... Bater mais rápido, não? Então, não sei o que tá rolando, mas pra mim tá sendo mais difícil de bater. Ana Paula, você não é velha. A idade vai fazer você bater mais rápido, então eu vou muito mais velha. Gente, eu tenho 27 anos, tá? Vai bater mais rápido, tá? Eu sou novíssima. Eu tô tendo a sua resistência. Tangerina agora. Eu sou piada. Gostosa. Mas dentre as três, ela tá em último. Mas ainda assim, eu não sinto o gosto do álcool, gente. Parece refri. Isso daqui é a rádio de satanás. Você é brinante. Isso daqui, se o tinhoso for agir, ele tá agindo bem aqui, ó. Se ele escolher um lugar na terra pra agir, ele vai agir aqui. Tô avisando. Nossa, é muito gostosinho. Cuidado. Tá, diz como é que é o rato o quê? O rato ruiu a roupa do rei de Roma. O rato ruiu a roupa do rei de Roma. É muito bom. Nossa, da porção deles, a gente vai pisar Skol's Beats, não. É verdade. Skol's Beats. Mas eu gosto de Skol's Beats também. Skol's Beats. Eu acho Skol's Beats gostoso também. Eu também, mas acho mais forte. O delivery foi quanto? Foi 4 e... Foi 4,95. 4,95. É ainda mais barato que nos lugares. É baratíssimo. Baratíssimo? Só não é mais barato do que o corote, né? Ah, mas o corote é ruim. O corote é muita porra. Mas também é 2 reais, né? Ah, isso aqui fala sério. Isso aqui é o dobro e é mais gostoso. Quantos por cento tem o corote? Muito. Boa pergunta. Eu acho que tem muito. É por isso que quando a gente bebeu o corote... Mamada, você peidou pela boca. Foi um barulho... Não é disso não, mas foi um barulho. Foi um barulho de pum, velho. Mas eu não posso beber nada parecido com refrigerante. Que já vem. Qualquer coisa é gaseificada, gente. Eu sou assim. Por isso que eu não tomo refrigerante. Dá muita gase, hein? Direto. Direto. Hoje, você vai dormir perto da clara, o peito vai torar a noite inteira. Gente, o corote tem 39% de álcool. Por isso que a gente ficou doido daquele jeito? Isso aqui é fichinha. Eu valorizo uma alta porcentagem porque eu odeio ficar indo no banheiro muito. Você já quer ficar bebo logo pra não... É uma boa estratégia. Essa aqui, ela desce marrasana. Pra balada, é uma boa estratégia. Essa daqui já desce mais assim. Desce mais triste. As outras desceram mais feliz. Já tava deixando mais feliz. Essa aqui eu achei... Assim, não compra de tangerina não. As outras duas são bem melhores. É, não. Eu gostei muito, mas vai ficar muito. Vai deixar lá de tangerina pra lá. Vamos pra próxima. Vamos pra de... Isso aqui vai ver isso daqui, Ana. Fruit mix, que é simplesmente morango com laranja. Morango com laranja. Gente, olha a cor disso aqui. Isso aqui não é... Oh, meu Deus. Não é trem de bebês aqui. Olha a cor disso. É realmente... Muito vermelho. Nossa, que bonita a cor. Quando entra aqui, parece... Parece Jesus. Parece goreira a Jesus. Parece Jesus. Sonho de Jesus tem poder. Essa é a frase. O Rato Rui é a roupa do rei de Roma. O Rato Rui é a roupa do rei de Roma. Esse aqui já tem um cheiro mais... Artificial demais. É, bem artificial. Gosto de balinha. É, tem gosto de balinha. Essa daqui é a de balinha. Sabe aquele... Gosto de balinha gostoso. Aquele refrigerantezinho que a gente comprava quando era feliz. Pitula. Pitula. Isso aqui tem gosto de pitula. O pitula sem ser o de Guaraná, o normal. O rosinha. Nossa, é gostoso. Tem gosto de balinha. Gente, é muito bom esses negócios. Isso daqui é armadinho. Maior de 18 anos, viu? Maior de 18 não beba, menor de idade não pode. A gente já é maior de 10 anos. Nossa, eu já faz 10 anos que eu sou maior de idade. Mas se... Ah, não. Vai fazer... Já vai fazer 10 anos. Clara, porra, Clara. Porra, Clara. Não tô exagerando, não. Não faz nem 10 anos. Vai fazer 10 anos amanhã. Quer dizer, amanhã, ano que vem. Amanhã. Amanhã. Amanhã faz 10 anos. Eu já não sou boa com palavras. Imagina com algo no corpo. Gostei desse daqui. Eu tô querendo rotar. Eu gostei também. Você no vídeo do Coroa, o tempo inteiro. Eu tô querendo rotar. Eu não quero não. Não, não. Eles queriam falar não. Esse daqui pra mim é o pior. É pior do que o de estrangeirina. É pior do que o de estrangeirina, não é? É porque eu achei gostinho de balinha. Eu gosto de balinha, né? Eu sou dos doces. Mas eu acho que o de maracujá ganha. Nossa, de longe, parado. O de maracujá tá ganhando. Mas agora... Maracujá. É muito maracujá. Foi, Galilha. Foi, Galilha. Ai, consegui. Eu arrotar. Achei gostoso. Você tem que limpar o pó. Isso pra mim tá em segundo lugar, viu? O de maracujá e esse daqui. Você gostou desse? Gostei. Parece docinho. Eu tô muito avançado, né? Gente, isso daqui parece abicinto. Aquela... Olha a cor. Cheirinho de balinha de maçã verde. Nossa, verdade. Eu adoro. Minha balinha favorita é a de maçã verde. Quer mijar? Claro, vai logo. Corre. Corre que a balada tá chegando, ó. O mijo já tá aqui, ó. Ah, o que que é que eu deixo? Pesquisar. Nossa, achei bonita a cor dele. Eu gostei também. Neon a cor. Olha só. Olha, ela é a única garrafa que vem verde. As outras não vêm verde. Por que? A cor dela já é tão bonita sem tá... É porque eu acho que ia ficar igual aquela dali, da de limão. Não. A cor da de limão é branca. Essa daqui é verde. Por dentro. Muito mais bonita. Mas é porque a embalagem ia ter que ser... Podia ser esse rosa, vermelho, laranja, amarelo. Mas não bebi. Uh! É a balinha, Natal. Limpa essa balada aí. Não, não, não. Você vai gostar sim. É a balinha. Quê? Não. Esse eu sinto mais gosto de álcool. Nossa, ruim esse. Achei esse bom, não. Ana Paula, eu não sou do Contra de Proposso. Mas é porque vocês falam umas coisas muito absurdas. Não é não, cara. Achei sem graça. E achei mais forte. Ou será que é porque a gente já tá bebendo muito? Eu acho que é porque você tá doida. Sei lá, eu acho que é o gosto do Kiwin. Não, gosto de Kiwi não tem. Tem gosto de balinha de maçã verde. Gosto de Kiwi não tem. O de maracujá tem gosto de maracujá. Ele é o único que teve o gosto da fruta de verdade. O resto não tem. Mas Kiwi tem que gosto, Natal? Kiwi é por água. E aí tem um azedinho junto. Ela perguntou Kiwi tem que gosto. Ué, gente, Kiwi não é tão gostoso, não. Ele é gostoso. Ele é delicioso. Ele é ácido. Então, ele é azedinho e ácido, mas ele não tem um gosto Kiwi, assim. Azedinho. Ele é azedinho. Azedinho. Tem gosto de balinha também, mas é uma balinha ruim. É, é uma balinha que caiu numa vodka. Esse cara tem pai. Gummy. Você achou pai? Nossa, achei... Tem algo de errado com esses dois. Eu acho que já bateu. Bateu não. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O André só fica com os restos. E aí o André vai ficar tonto rapidinho. Você vai ficar tonto rápido, André? Não. Ele nunca vai ficar tonto. Ele não aparenta. Por dentro a cabeça dele tá... Olha, ele tá... Parece aquele menininho na balada. Ele só tá vindo. Tum, 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 tum de óculos. Tum, tum, tum. Exatamente. Tum, tum. Vamos pro último? Caraca, gente. Nossa, passou muito rápido. Estou com as garrafas. Gente, se inscreve. Dá like, pelo amor de Deus. O último é de balada. Então a gente não vai poder falar que ele não tem o gosto da fruta. Qual que é o gosto de balada? Gosto de guaraná. Ah, cheiro de guaraná. Isso vai ser ruim. Não, isso vai ser ruim. Gosto de guaraná é muito bom. Eu sei que é bom. Que cheiro ruim. Mas isso daqui eu não gostei não. É um cheiro de guaraná super artificial. Mais do que o guaraná. Você já cheirou o guaraná natural? Mais do que o guaraná. Você ouviu o que eu falei. Gente, deixa o comentário também. Deixa seu follow lá nas nossas redes sociais. E olha o Seja Membro, por favor. Pra você ajudar a gente, tá? Por favor. E vamos pro... Valeu? Vamos pro meio de balada. Caraca, a gente tomou muito rápido. Olha aquilo. Quatro pessoas. O André pegou o resto de tudo. Tá bem aqui, ó. Tá aqui, Thales? A gente ainda tem que gravar outro vídeo. A gente tem que gravar outro vídeo. Pode ir? Tá bem aqui. É desse lado não. É desse aqui, ó. Só desse. Eu não tô bem não. Olha a bagunça que tá na mesa. Nossa, gostoso. Não é possível. Vocês vão falar mal. Ah, não. Não, não, não. Claro, o que que parece? Gente, tango de guaraná. É purinho tango de guaraná. O tango de guaraná não foi o melhor? É um bem gostoso, mas esse daqui eu acho que já porque eu misturei bastante. Eu acho que é porque o paladar de vocês tá sujo. Nossa, tá muito doce. Você não tá achando doce? Eu tô achando doce pra caralho. Nossa, é muito ruim. Peraí. O álcool já bateu ali, ó. Eu gostei desse aqui, não perdi. Não é bom. Ah, você, você, eu vou te falar. Não, você, vocês já estão com o maracujá de marinho. Nossa, podia ter um de maracujá pra gente ver se ele é realmente bom, né? Pra gente voltar, né? E o André foi lá e bebeu tudo. Não, eu acho que a gente acabou bastante com ele também. Mas, assim... Quer beber mais ou não? A gente dividiu bastante porque acaba bem rápido, tá, gente? É só 275 ml também, não é muita coisa. Achei bem, bem qualquer coisa esse aí. Nossa, muito doce. Eu não pediria nunca esse. Compraria nunca esse de guaraná. Clara, tem o suco, tem o gosto do suco tango de guaraná. Então, gente, não tem gosto de álcool. Não tem nenhum gosto de álcool. Nenhum deles tem gosto de álcool. O único que eu senti mais gosto de álcool foi o do kiwi. É porque eles estão todos. Não tem, né, André? Nós dois... Eu e o André achamos que não tem. Vocês dois não têm direito de falar. Não, mas não é aquele gostão, não. Dentre eles, é o único que dá pra saber que é um bebido alcoólica. O único que eu senti o gosto da 51 foi o de limão, primeiro. Eu falei assim... É verdade, você não lembra, mas eu não senti. Eu senti o gosto de um Sprite. Um Sprite não, uma soda. Sprite não, uma soda. Uma soda de limão. Aqui, ó, esse daqui é o reizinho de longe. Maracujá. Sabe o que é esse aqui? Maior. Tem cheiro de energético. É isso, André! Meu Deus, é muito isso. E gosto de energético. Esse é o cheiro que eu mais rodeio na vida. É, agora eu... Eu não sou fã de gosto de... O requim bebeu o meu. Eu. Você vai falar... Mijo de balada com o meu. Mas era meu. Não, mas agora não é mais. Eu não te dei... Vai caber meu xixi? Porque eu mijo, ele é gorrinha ali. Aí você vai beber? Não vai. Então não é seu mais, já está dentro do meu corpo. É... O rato ruiu a roupa do rei de Roma. O rato ruiu a roupa do rei de Roma. O rato ruiu a roupa do rei de Roma. A gente não ficou tão bêbada assim. Seis as, quatro pessoas. O André está rodando na cadeira. O André, para de rodar na cadeira. Vai ficar tonto. Para mim, primeiro lugar, maracujá. Segundo lugar, tangerina. Terceiro lugar, limão. Quarto lugar, esse aqui. Quinto esse, sexto esse. Essa é a minha ordem de favoritos. Agora eu vou fazer a minha ordem. Primeiro, maracujá. Segundo, esse. A top term traz para você o... Terceiro, esse. Quarto, esse. Quinto, esse. Nossa, você achou o de tangerina o pior de todos? Não, achei esses dois. Ai, balada isso. Tudo bem. Esses dois. Esses dois não achei tão bom ou não? Esses dois eu também achei. Agora a minha ordem. Esses daqui, todos esses daqui eu acho que vale a pena comprar. Esses dois não. Minha ordem. Maracujá primeiro. Esse daqui aqui. Ai, você está falando que ela é do contra? Eu falo que ela é do contra. Esse daqui aqui. Então não vai decidir. Não, vai decidir agora. Ai, a clarinha ficou em terceiro lugar. Esse daqui também. Ah, não, porque eu coloquei em segundo. O de energético não. Vai que é basgar. Mas eu não achei ruim. Mas tem gosto energético mesmo. Ah, esse aqui é o pior. Ele tem muito gosto energético. E eu não sou fã de energético. Ah, então balada é energético. Porque é energético. Ah, tem gosto de... Ah, faz sentido. Faz sentido mesmo. A música é de balada. Gente, é isso então o vídeo. Ai, está me dando queimação. Estou com a azia. Please press the like button. Começou a falar inglês. A gente bebeu muito rápido. Mas, gente, faz tudo aquilo que a gente pediu. Se inscreve no canal, deixa o like. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, comenta, segue a gente nas redes sociais, manda para 51 falando... Deixa eu fizer bem assim com o seu piercing. Caraca, é doido, meu Paulo. Falando para eles, patrocinarem a gente, tá? Isso aqui formou uma bunda. Até o próximo vídeo. Ih, ah, Monju. A Monju. A Monju. Eu ia falar amor, te confundiu com a Monju. Eu acho que a gente bebeu um pouquinho rápido. Eu também acho que... Está bem aqui um pouquinho. Só que daqui a uns 10 minutos não vai estar mais. É, não, vai passar rápido. Mas é que veio rápido, entendeu? Veio rápido, mas vai embora rápido. Até o próximo vídeo, então, gente. Tchau. I see you in the next video. I see that I'm I see. Gente, eu tava pra vocês numa coisa. Depois, a Clara... Depois, a Clara fica se martirizando, porque ela tá falando em outra língua. Mas ela sempre começa a falar em outra língua. Aí, depois do vídeo, ela fica... Ai, que vergonha. Eu queria dar falando em outra língua. E tá lá. Ai, pegaram a minha parte falando e não sei o quê. Eu odeio! Mas aí, falando... Gente, eu falo em outra língua que você não usa esse vídeo em nenhum outro lugar, ok? Não me conta que eu fiz isso.